Curtindo um cruzeiro, André Martinelli impressiona fãs com sua beleza. Acompanhe isso aqui no canal Olho Boy, logo após a vinheta. O ex-BBB André Martinelli voltou a impressionar seus seguidores com uma nova postagem em suas redes sociais. Nas imagens, o gato surgiu todo estiloso, curtindo um cruzeiro e sua beleza e impressionou seus fãs que encheram a postagem de comentários elogiosos. Estiloso e charmoso, disse um seguidor. Meu eterno príncipe, disse uma fã. Um dos homens mais charmosos do mundo é o André, disparou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por André Martinelli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?